E aí galera, beleza? A Lorde que trazendo pra vocês mais um vídeo. Dessa vez mais um vlog aqui no meu estúdio improvisado que está ficando melhor a cada dia. E nós vamos falar sobre ele, Dragon Ball Super, de novo. Estreou galera, primeiro episódio, já tá no ar aí. Inclusive pode ver na descrição que eu vou deixar o link aí com o melhor que eu encontrar na internet aí pra você, que é fã de Dragon Ball assim como eu, conseguir aí assistir. E eu tenho algumas considerações a falar sobre esse novo Dragon Ball. A primeira é a seguinte, como eu já havia falado sobre o primeiro capítulo do mangá de Dragon Ball Super, que vai abordar a mesma coisa, a mesma história, obviamente, eles estão fazendo tipo uma adaptação do mangá e dos filmes que já aconteceram pro anime. Então tipo assim, muita coisa que pode ter acontecido já no filme vai ser colocado de volta no anime, só que com algumas diferenças e tipo uma história mais bem detalhada. Tipo, no filme é tudo muito direto, então as coisas acontecem rápido demais. Então pode ser que algumas coisas possam fugir ali do entendimento das pessoas. Então eu acho que eles vão deixar tudo muito mais profissional em Tom. E eles vão contar mais detalhadamente, até acho que a forma como o Goku e o Bill desenvolvem ali aquela amizade, né? Aquela amizade, minha rivalidade. E também a questão da transformação do Deus Super Saiyajin, já que você pode ver na introdução que existe ali um lampejo do Ki que aparece e que mostra ele transformado em Super Saiyajin Deus. O primeiro Super Saiyajin Deus, o do cabelo rosa, roxo, né? Enfim, isso já é uma coisa que deixa a gente muito animado, porque, quer dizer, é uma nova transformação que pode ser explorada, melhor explorada no anime. A gente pode ver aí, de repente, até novos poderes, algumas coisas que podem vir relacionadas com o Deus Super Saiyajin. E tipo, a gente pode esperar também mais interação do Vegeta. E como a gente sabe no último filme que os dois atingiram o nível de Super Saiyajin, Deus Super Saiyajin, aquela do cabelo azul. Então, vai ser legal ver esse desenrolar da história e como eles chegaram até ali de forma mais detalhada. Eu acredito que não vai ser simplesmente uma história contando mais detalhadamente o que aconteceu nos dois filmes. Não vai ser só isso. Tipo, eles vão passar por esse arco aí e vão continuar. Até porque já foi falado que Dragon Ball Super vai ter pelo menos 100 episódios. E, dependendo da resposta do público, isso pode ser prolongado muito mais. Eu tenho certeza absoluta que Dragon Ball vai fazer sucesso e que a gente vai ter muitos e muitos anos de Dragon Ball por aí. E, cara, é isso que eu quero. Eu gostei muito do primeiro episódio. Não sejam muito críticos, porque não vai começar já com porradaria com gente, sabe? Tem lá a... Ah, esse vídeo é totalmente spoiler. Tem lá a cena do Trunks, do Kid Trunks e do Goten lutando contra uma cobra gigante. Aquela, tipo, com o Dragon Ball, assim, de primeiros episódios, onde aparece um resumo de como é que tá a vida das pessoas, tal. O dia a dia cotidiano deles. Aparece ali o Goku trabalhando, enfim. O episódio termina com o Goku ganhando 100 milhões de Zenith, parece. Ou 100 mil, acho que é 100 milhões de Zenith do Mr. Satã por ter salvo a Terra. E, tipo, em troca, ele não deveria contar pra ninguém que foi ele que salvou e deixasse o título com o Mr. Santana. Cara, é mala, né? Aí, a Titi acaba gostando disso tudo e, tipo, nem... Ela presta tanta atenção no dinheiro que nem percebe que o Goku tá pedindo pra terminar com o Sr. Caiô. E, imediatamente, ele usa o teletransporte e vai embora, cara. E ela ainda fala, volta pelo menos de vez em quando, né? Né? Pra suprir as necessidades da família. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Pequeno vídeo. Eu pretendo fazer pelo menos um vídeo. A cada episódio que sair pra comentar o que tá acontecendo e as teorias. Não tem muita teoria agora porque é o início. Então, muita coisa pode acontecer. Simplesmente é um resumo do que... Tipo assim, você já tá acostumado com todo Dragon Ball que volta de alguma série, de alguma saga. Sempre tem aquele período de paz. Tá todo mundo ali treinando e tal, viajando. Cumprindo os deveres de família. Goku trabalhando. Vegeta lá, muito puto. Provavelmente, no próximo... No segundo episódio, ele vai estar muito puto. Viajando com a família e tendo que levar o Trunks pra... Pra ir pro parquinho. Aí sempre acontece alguma coisa muito bombástica que todo mundo resolve treinar. É assim. Dragon Ball é assim. A gente já sabe como é que funciona essa dinâmica. E, cara... Vamos lá. Vamos embora. Vamos embora. Dragon Ball na veia. E é isso aí, tá? Um grande abraço. Curte, compartilha. Se inscreve no canal. Valeu! Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto